Bom dia a todos, vamos então a mais uma aula. Tenho aqui alguns exercícios para vocês fazerem. Podem fazer com uns pozinhos, tipo faco de arroz ou um pouco de leite, uma grafa de água de um litro e meio para cada mão. Hoje vou usar uma plataforma mais alta, mais elevada, ou seja, vocês podem fazer nas escadas do vosso prédio ou em algum sítio, num degrau qualquer. Então, temos planos com iluminação frontal dos braços. Isto passa, sobe bem ao nível do queixo, mais ou menos, e deixe bem também a perna. Biqueira não passa, joelho não passa a biqueira da sapatilha. E 15 vezes cada perna. Em seguida pousamos os pesos e vamos fazer aqui uma prancha. Só aguentar, aqui eu quero um minuto, braços esticados, bem esticadinhos. Exatamente, coxas direitas, cabeça para baixo, alinhada com o corpo. Só aguentar, um minuto. Próximo exercício. Agora ao contrário. Não se esqueçam de afastar um bocadinho a perna para o lado, para ficarem estáveis. E agora, desce e elevação lateral. O mesmo sistema. O joelho não passa a biqueira. Muito bem. Mais 15. Reda-pente. Agora, um jumping jacks. Isto. Mais um minuto. Ok. E chega de exercícios. Hoje quero 5 rondas. Disto. De 15 repetições. Cada exercício. Nas pranchas de jumping jacks. É um minuto. Vá. Isto foi gravado. Num sítio. Isolado. Não tem aqui ninguém. Pelo caminho não passa por ninguém. É mesmo perto de casa. Por isso vocês protejam-se. Não saiam de casa. Já tenho aqui alguma coisa para treinar. E não tarda nada. Estamos todos a treinar juntos no ginásio. Vá lá. Fiquem bem. E não saiam de casa. Não saiam de casa. Não saiam de casa.